Muito feliz por falar sobre a Concafras. Eu tenho 61 anos, sou espírita desde os 10, e há 30 anos eu participo desse movimento, desse encontro. Então, há bastante tempo. A Concafras é um congresso espírita, mas não só para espíritas. Por quê? Porque ela trabalha a temática da caridade. A caridade é justamente uma ação do amor, o amor em ação. E é um movimento que surgiu de uma prática do bem, que continua chamada Campanha de Fraternidade Alta de Sousa, que visa justamente oportunizar as pessoas, fazendo o bem através de pequenas doações, levando, arremessando, fazendo um link deste material com as pessoas mais carenciadas do que a gente. Isso gerou uma revolução dentro do movimento espírita, porque levou o espiritismo para as ruas. Ou seja, essa prática, que até então era uma prática de várias outras religiões, houve justamente uma pulverização dela. E gerou justamente o quê? Com essas doações da Campanha Alta de Sousa, o impulsionamento de uma série de ações caritativas, seja junto a idosos, seja a famílias carenciadas, seja as famílias dos presos, dos egressos do sistema presidiário, seja lares de crianças abandonadas, organizando ações de prevenção à marginalização, como nós realizamos. Então, tudo isso resultou numa série de experiências. Então, a Concafras é um momento em que essas experiências abalizadas, que são justamente resultado da aplicação, como diz um espírito que protegia, que amparava o Chico Xavier, ela oportuniza a vivência do Evangelho. Porque ele diz que o Evangelho tem que ser teorizado pelo exemplo. E isso, justamente, abre a oportunidade das pessoas, de todas as religiões participarem juntas, porque todo mundo busca essa vivência do Evangelho. E essas experiências, às vezes, podem ser aplicadas por qualquer pessoa. Por exemplo, o trabalho de prevenção, a marginalização, a prevenção ao suicídio, prevenção ao aborto, amparo à mãe que não quer abortar. Então, isso resultou realmente numa coxa de retalhos maravilhosa. Pelo quinto ano aqui em Campo Grande, e um tema específico, especial? Isso. A Concafras, hoje, nesses 62 anos, foi tendo uma série de evolução. Hoje, ela resume, são seis momentos de estudo. Seis momentos, sendo três comuns e três optativos. Nos três comuns, nós procuramos trabalhar conteúdos que fortaleçam, justamente, os ideais cristãos das pessoas. O tema central, por exemplo, que é um deles, tudo vos é listo, em tudo lhe convém, procura fazer com que as pessoas procurem, justamente, procurem ver até que ponto as suas atitudes, elas não vão contra o seu próximo e contra também as leis divinas. E dois desses momentos optativos, eles são, olha, um comum e um optativo, um é a campanha alto de Sousa, que é o tema geral nosso, O outro, são as práticas específicas de cada vivência. Quando tem curso de amparo aos presos, existe visita nos presídios, visita nos asilos, visita em uma série de locais. Nós vamos visitar oito pontos da periferia de Campo Grande. Então, muito legal. Então, são cinco vezes nesses 62 anos. Foi 83, 89, 97, 2006 e agora 2018. Então, Campo Grande, de novo, está recebendo essa festa de luzes.